Fala, pessoal, tudo bem? Professor José Marcos falando. Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Já siga o canal, deixe seu like nesse vídeo, ative o sininho para receber as notificações. E no vídeo de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre o mercado de produtos e serviços de qualidade duvidosa e qual é o impacto da informação assimétrica entre comprador e vendedor nesse mercado, que vai resultar basicamente em seleção adversa e risco moral. Essa teoria foi trazida pelo economista George Akerlop, lá na década de 70, e foi vencedora do Prêmio Nobel. Vamos entender bem essa dinâmica no vídeo a seguir e qual é a importância da sinalização e do controle e monitoramento para mitigar esses problemas de informação assimétrica nesse mercado. Vamos lá? Então, para começar a nossa discussão, vamos começar com uma teoria que ganhou o Prêmio Nobel, inclusive, lá da década de 70, mas muito válida. Feita, chama Lemon Markets, mercado de produtos e qualidade duvidosa do George Akerlop. Ganhou o Nobel por conta disso que a gente vai discutir agora. Então, vamos supor o seguinte nessa historinha. Vamos supor que a gente tenha adquirido um carro, um carro novinho, por R$ 40 mil. A gente tirou ele da agência e rodamos com ele, fomos até a Tibaia. Andamos pouco com ele, apenas 100 quilômetros, bem pouco. O carro está novo, perfeito. Não tem absolutamente nada de errado com esse carro, funcionou maravilhosamente bem. Você está feliz com o carro, na verdade, mas você percebeu que você pode estar igualmente feliz, bem, sem esse carro. E poderia economizar dinheiro para outras coisas. Então, você decide vender esse carro. E a pergunta, se você decide vender esse carro, por quanto você acha que você vai conseguir vender? Qual vai ser o preço de venda desse carro que está novinho, quase zero bala e funcionando muito bem? Com certeza, você não vai tirar desse carro na revenda R$ 40 mil. Talvez não chegue a tanto desconto assim, né? Para chegar em R$ 30 mil um carro semi-novo. Mas a pergunta é a seguinte. Por que um carro, pelo fato de você só ter tirado ele da agência, tem tanto desconto assim? Por quê? O que vocês acham? Só pelo fato de eu ter tirado ele da agência, está bem, está funcionando legal e tal. Mesmo que ele possua uma garantia transferível, por que ele tem um alto desconto? Aumenta o risco, risco maior? Da onde que vem esse risco? Qual que é a natureza desse risco? Concordo com você. Tem um desconto aqui, porque provavelmente quem vai comprar, observa algum risco. Da onde que vem esse risco? Não sei, o carro está mais desgastado, não sei. Não está. Tirei da agência, rodou 100 quilômetros. Está zero desgastado o carro. É, porque aí só teria a sua palavra para saber que ele está bem. Eu não tenho como ter certeza absoluta que ele está bem. Exatamente por isso. Porque esse é o clássico exemplo de um produto que tem qualidade duvidosa. Você não sabe como é que está esse carro, na verdade. Você tem uma incerteza. O vendedor sabe. O comprador não. Pelo fato do comprador não conseguir alferir a qualidade desse produto, ele vai querer um desconto para comprar ele. Então, aqui a gente tem o clássico exemplo de informação assimétrica. Aqui o vendedor sabe mais do que o comprador. Isso é um problema. Então, sempre quando a gente tem essa informação assimétrica, tem alguns probleminhas que a gente tem que entender. Potencialmente, o meu mercado não vai ser 100% eficiente. Então, por que o fato do automóvel ser de segunda mão reduz tanto o seu valor? Por conta disso que a gente acabou de discutir. É um produto de qualidade duvidosa. Tem informações assimétricas a respeito da qualidade do carro. O vendedor sabe muito mais a respeito do carro do que o comprador. Então, continuando a nossa historinha. Suponha que exista um mercado de carros. Existe mesmo um mercado de carros usados. E nesse mercado, um carro bom vale 30 pau para o comprador, 30 mil para o comprador e 25 para o vendedor. Então, uma transação de um carro bom sairia por 30 mil. Um carro ruim, ele vale 20 mil para o comprador e 10 mil para o vendedor. Então, uma transação de um carro ruim sairia por 20 mil. Agora, vamos imaginar o seguinte. Que você sabe que nesse mercado aqui existem o dobro de carros ruins do que carros bons. Então, nesse mercado, um terço dos carros é de boa qualidade e dois terços dos carros é de má qualidade. Vamos fazer uma continha, então. Se um carro bom sairia por 30 mil e um carro ruim sairia por 20 mil, qual que seria o preço médio de um carro nesse mercado? Se eu não consigo saber a qualidade do veículo. Eu vou fazer uma média ponderada. Então, vou pegar aqui. Eu sei que tem um terço de carros bons e carros bons são negociados por 30 mil. E eu sei que tem dois terços de carros ruins. Os carros ruins saem por 20 mil. Esse preço médio aqui dá 23.333. Então, se eu não sei a qualidade do carro, alferir a qualidade do veículo quando eu vou comprar, bom, eu poderia oferecer 23 mil pelo veículo. Agora, vamos ver qual que é a implicação de oferecer 23 mil reais por esse veículo. Então, olha só. Se não existisse informação assimétrica, ou seja, se eu, comprador, soubesse bater no olho, se eu soubesse avaliar se um carro que está sendo vendido efetivamente é bom ou ruim, não tem discussão, não tem ineficiência. Os carros bons iriam ser vendidos todos por 30 mil e os carros ruins todos iriam ser vendidos por 20 mil e todo mundo ficaria feliz. O problema é que quando tem informação assimétrica, eu não consigo avaliar isso, não é bem assim que ocorre. Então, aqui só para desenvolver com vocês, já calculamos esse preço médio. 23.333 seria o preço médio do veículo nesse mercado. Agora, vamos ver a implicação disso na prática desse mercado. Olha só. Qual seria o equilíbrio de mercado quando tem informação assimétrica, que a gente não consegue saber o que a gente está comprando, a qualidade do que a gente está comprando. Então, para simplificar, 10 mil é o preço do carro ruim para o vendedor. Então, o vendedor de um carro ruim está feliz se ele receber 10 mil. 25 mil é o preço que um vendedor estaria feliz por vender um carro bom. Então, o que acontece nesse mercado? Nessa faixa aqui, não tem negócio, porque nem o cara ruim vai querer vender o carro dele por menos de 10 mil. Então, nessa faixinha aqui, não tem negócio. O vendedor de um carro bom vai querer fechar negócio abaixo de 25 mil? Não. Então, nessa outra faixinha aqui, entre 10 mil e 25 mil, só carros ruins vão ser vendidos. E aqui, a partir de 25 mil, a partir de 25 mil, os dois vendedores vão estar felizes. Então, aqui eu tenho carros bons e ruins vendidos. Qual é o preço de equilíbrio de mercado, então? Aquele preço médio que a gente calculou não é bem o preço de equilíbrio, o preço médio. O preço médio que a gente calculou está aqui. Esse é o preço médio, se eu sei que tem o dobro de carro ruim do que bom. Agora, você é esperto se você é o comprador. Pensa comigo. Você sabe, você sabe esses preços aqui de reserva. O que vai acontecer se eu oferecer 23.336 pelo carro? Tem alguma chance de eu pegar carro bom ao oferecer esse preço? Não. Não. Se eu oferecer esse preço, eu tenho alguma certeza, se eu souber o preço de reserva desse cara, que eu não vou comprar um carro bom. Se você sabe que você não compra um carro bom por 23 mil, quanto que você vai oferecer para fechar negócio, então? Quanto que vale um carro ruim para você? Você não vai pagar 23 por um carro ruim. Quanto que você paga por um carro ruim? Um carro ruim para o comprador vale quanto? Vale 20. Então, o preço de equilíbrio desse mercado não vai ser o 23, não. O preço de equilíbrio desse mercado vai acabar sendo 20 mil. E que carro vai ser vendido por 20 mil? Só carros ruins. Então, você só vai ter negócio nesse mercado com carros ruins, porque você não consegue saber a qualidade dele e o preço médio que você ofertaria. Você não compra carro bom. Sabendo que você não consegue comprar carro bom, você oferta o preço de um carro ruim. Então, nesse mercado, esse fenômeno que a gente acabou de ver, a gente dá um nome super criativo, o nome de seleção adversa. Eu estou atraindo para o meu mercado apenas produtos ruins. A seleção adversa é uma implicação, é uma consequência da informação assimétrica. Quando tem informação assimétrica, esse problema pode ocorrer. Então, quando eu tenho produtos de qualidade distintas no meu mercado sendo vendidos simultaneamente e eu não consigo saber se o negócio é bom ou ruim, a tendência é que eu aplique descontos e esses descontos acabam atraindo para o meu mercado só produtos ruins. Os caras que têm produtos bons não vão querer vender o produto descontado. Então, imagina essa dinâmica aqui de carro, certo? Você sabe que o produto é ruim, você desconta. Você dando um desconto, o que vai acontecer com os caras bons? Eles vão saindo do mercado. Você sabe que os caras bons estão saindo do mercado, o que você vai fazer? Você vai descontar ainda mais. Mais caras bons vão sair do mercado até chegar num ponto, segundo essa teoria, que só teria caras ruins nesse mercado. E aí é o que a gente chama de Lemon Market. Mercado de produtos de qualidade duvidosa, certo? O resultado disso é que você vai ter muito produto de baixa qualidade nesse mercado e pouco de alta qualidade vendido. Você está atraindo gente ruim com essa dinâmica. Então, seleção adversa, quando o vendedor tem informação privilegiada, ou seja, ele sabe mais que o comprador, sobre um determinado bem ou serviço. Nesse cenário, o comprador vai descontar o preço, porque ele tem risco aqui por conta dessa informação assimétrica. E aí começa esse ciclo vicioso, levando a uma implicação à seleção adversa. Então, exemplos na nossa vida da seleção adversa. Mercado de crédito. Como que a seleção adversa e a informação assimétrica impactam esse mercado? Como, vocês acham? Onde está a informação assimétrica aqui no mercado de crédito? Nesse próprio primeiro exemplo aí, professor. É sobre os tomadores de crédito. Às vezes, tem pessoas que acabam tendo um salário alto, só que não tem controle sobre suas finanças. E outras pessoas que têm um salário um pouco mais baixo, só que têm um controle. Então, não haveria esse risco para a pessoa que ganha menos em relação à pessoa que ganha mais, por exemplo. Hum, é quase isso. A informação assimétrica nesse mercado de crédito, ele vem da seguinte maneira, tá? Quem está pegando dinheiro, quem está tomando crédito, ele sabe muito mais, seja empresa, seja pessoa física. Sabe muito mais da sua capacidade de pagamento do que o banco. Ele sabe muito mais, tá? Então, você vai no banco, você sabe a sua capacidade de pagamento. O banco não sabe, é princípio. Se a sua empresa for pedir dinheiro no banco, a sua empresa sabe muito mais a qualidade de pagamento dela, a sua capacidade de pagamento, do que o banco. Isso daqui leva à informação assimétrica. O que o banco vai fazer? Se ele sabe que tem informação assimétrica, o que ele faz? Tem que colocar juros mais altos. Isso aí. Vai aumentar os juros. O que acontece quando o banco aumenta os juros? Os bons pagadores querem pagar juros altos? Não. Não, né? Então, os bons pagadores vão saindo do mercado, porque não querem pagar juros altos. O que o banco faz, uma vez que ele sabe que bons pagadores estão saindo do mercado e que ele está traindo com essa política só maus pagadores, o que ele faz? Vai subir ainda mais juros. Sobe mais ainda os juros. O que vai acontecer? Mais bons pagadores vão saindo. Até o ponto, até o ponto extremo, né? Ponto extremo, que os juros se tornam tão altos que não existe mais no mercado. Ou só tem maus pagadores. Seleção adversa. Você está traindo para o seu mercado maus pagadores. Maus pagadores estão mais propensos a tomar crédito. A proporção de maus pagadores vai aumentando conforme você vai aumentando os seus juros. Certo? Seleção adversa. Então, se eu sei que eu sou bom pagador, eu tenho que arrumar um jeito de mostrar para o banco que eu sou um bom pagador. Se não, lascou. Estou nesse problema aqui, ó. Outro exemplo da seleção adversa. Seguros. Como que se aplica a informação assimétrica à seleção adversa no mercado de seguros? Seja de saúde, seja de carro, seja de casa, de vida. Como que se aplica a informação assimétrica e seleção adversa nesse mercado de seguros aqui? Praticamente a mesma coisa, né? Mesma coisa. Você que vai pegar um seguro, que vai fazer um seguro, o segurado sabe muito mais do seu risco do que o segurador. Por exemplo, eu vou fazer um plano de saúde. Eu sei muito mais da minha saúde, da minha qualidade de saúde, do que o plano de saúde. O que o plano de saúde tende a fazer? Tem informação assimétrica aí. O que o plano de saúde tende a fazer? Cara, vou aumentar o preço. Se ele aumentar o preço, o que vai acontecer? Se eu sei que eu estou bom demais de saúde, cara, esse preço eu não pago mais. Estou fora. Bons saem do mercado. O que o plano de saúde vai fazer? Se bons estão saindo do mercado, ele está traindo só a seleção adversa, está traindo só a cara ruim, ele vai aumentar ainda mais o preço. Segundo a teoria, né? Obviamente é um exemplo extremo. O que vai acontecer se ele aumenta o preço? Mais bons pagadores vão sair. Ou boas pessoas saem. E assim vai fazendo o ciclo. Até num exemplo extremo, até num ponto extremo, que o seguro fica tão caro que não tem mais esse mercado. Ou só tem gente ruim nesse mercado. Seleção adversa. Agora, para vocês que estão iniciando a carreira, fazendo estágio, alguns já estão até efetivados. Como que a informação assimétrica atua no mercado de trabalho? Isso é importantíssimo. Saber, principalmente, o estágio de carreira de vocês. Como? Como que isso daqui se materialize? Por que isso é um problema? Ou pode ser um problema? No mercado de trabalho. É porque os empregadores não têm referência anterior sobre suas experiências, sua capacidade, habilidade? Uhum. Você, o trabalhador, sabe muito mais da sua competência e capacidade do que quem está te empregando. Já era. Tem informação assimétrica. Se tem informação assimétrica, isso aqui causa um problema de eficiência de mercado. Potencialmente, pode levar a seleção adversa. O que o empregador vai fazer? Se você é um produto de qualidade duvidosa, na forma de um salário menor. Se eu reduzir o salário, a minha pedida, o que vai acontecer? Você sabe que isso é bom? Você vai aceitar ganhar pouco? Não. Você fala, não, não quero. Então, se eu botar um desconto aqui no salário, pedir um salário mais baixo, quem eu vou estar atraindo? Mais maus, não maus, né? Mas mais trabalhadores, menos eficientes. Esse ciclo vai se repetindo até no limite, num ponto extremo. Obviamente, isso é teórico. O salário é tão baixo que não tem gente bom para trabalhar para você. Isso a gente dá o nome de seleção adversa. Averse Selection. Fenômeno fruto da informação assimétrica. Outro problema da informação assimétrica. Ó, tem informação assimétrica. Eu posso ter dois problemas que podem ocorrer junto. Eu posso ter a seleção adversa e eu posso ter o que a gente chama de Moral Hazard. Em português, risco moral. O que é o risco moral fruto da informação assimétrica? É uma mudança de comportamento oportunístico de uma das partes depois que o negócio foi fechado. Então, se você fechou o negócio, uma das partes muda o comportamento. Então, por exemplo, no mercado de crédito, a sua empresa ou você é todo regradinho com as suas despesas antes de você tomar o dinheiro. Então, se é uma PJ, cara, vou manter índices bem consistentes de liquidez, vou controlar minhas despesas. Uma vez que eu tomei o crédito, fechei o contrato, qual que é a minha tendência? Não porque eu sou filha da mãe, mas simplesmente por ser ser humano, você mudar seu comportamento. Conseguiu a grana aqui? Puxa, posso gastar dinheiro agora. Posso ser mais conivente com algumas coisas. Seguro? Pior, né? Pior. Vamos supor que eu queira segurar meu carro. Eu vou dirigir igual uma véia no trânsito antes de pegar o seguro. Não vou tomar multa, vou parar o meu carro só em estacionamento. E depois de fazer o seguro, o que acontece com o meu comportamento? Você faz qualquer coisa, meu amigo. Você pode ter um comportamento oportunístico. Isso daqui leva a risco para quem? Para quem te vendeu o seguro para a instituição. É um problema. Mercado de trabalho, a mesma coisa. Você é um leão na entrevista. Mandou referências. Pô, galera, adorou você. Fechou o contrato, está no emprego dos sonhos? Estabiliza. Fica mais relaxado. Não porque você é filha da mãe. É algo humano. Porque você é um ser humano. Pode acontecer. Então, tem informação assimétrica, pode acontecer tanto seleção adversa como risco moral. Dado que informação assimétrica é um problemão para a gente, quando ela ocorre, é um problemão. O que a gente pode fazer para reduzir essa informação assimétrica? Se eu sou bom, como que eu faço para mostrar que eu sou bom? Professor, eu vejo mais assim. Por exemplo, para diminuir, pelo menos na seleção adversa do que eu imagino, um seguro de carro, por exemplo. A empresa, para ela formular qual é o valor mais adequado, ela vai ver em determinada área qual é o risco de assalto, se o portão é automático ou não. Eu acho que tudo isso, de uma certa forma, diminui o risco. E aí consegue formular um valor mais apropriado ali. Eu acho que é por esse caminho. Mas ainda assim existe. Vamos supor que eu moro em um prédio. Eu e meu vizinho moramos no mesmo prédio. Provavelmente, o preço do seguro vai ser parecido entre a gente se a gente tem a mesma faixa etária. Será que a gente tem o mesmo risco? Como que eu faço se eu sei que eu sou prudente no trânsito e meu vizinho eu sei que ele não é? Por que a gente está pagando o mesmo negócio? O que eu posso fazer para sinalizar que eu sou bom? Para reduzir a informação assimétrica? Obviamente, não é o caso. O cara vai puxar, você tem multa, todo esse ponto. Mas o que eu posso fazer para mostrar que eu sou bom? A instituição vai fazer isso. Ela vai ir atrás das informações que ela tem para ver efetivamente se você é bom ou ruim. Caso contrário, vai ocorrer, de fato, seleção adversa. Ela vai precificar errado, vai até ir mal pagador para ela. Certo? Maus elementos. Agora, como eu faço para reduzir essa informação assimétrica? Complicado. o que eu penso também é o histórico, por exemplo, às vezes a pessoa está lá 10 anos, tem 10 anos sem assalto, ele já tem um bônus 10, por exemplo. Perfeito, perfeito. Uma das formas de sinalizar sinalização que você é bom, eu vou usar outro nome, tudo bem? Um nome chique para histórico, reputação. Ah, legal. Certo. Reputação, meu amigo, vale muito para você reduzir a informação assimétrica. Se você tem uma boa reputação, a galera sabe que você é bom ou vai assumir isso. Qual outra forma de mostrar que você é bom? Para ficar mais fácil, pensa no seu carro. Quer vender seu carro? Me prova que seu carro é bom. Eu não sei. Você quer me vender seu carro por 20 mil? Sei lá, se isso aqui está bom ou ruim, eu pago 15. Como você me convence que o carro vale 20, que ele é bom? Um laudo técnico. Laudo técnico. Vou usar o nome chique para laudo técnico. Pode ser? Certificação. Qualquer certificação vale? Qualquer laudo técnico vale? Tem sinalização, pessoal, que sinalização é boa ou forte e tem sinalização que é fraca, ruim. O que é uma sinalização fraca ou ruim? É tipo a mãe ameaçando o filho de morte, né? Vou te matar, moleque. Para de fazer tal coisa. Isso é uma sinalização fraca. Não vai acontecer. Não é crível. Quando que um certificado é uma certificação, um laudo técnico é uma certificação forte? Ah, por exemplo, quando é uma empresa já conhecida. Por exemplo, vai uma certificação da Ambima. Perfeito. Então, se a empresa que fez a certificação tem reputação, provavelmente isso aqui é mais caro, né? Tem mais investimento envolvido, a certificação é forte. Se eu chamar o... o Zé Moreno, lá, meu mecânico, para fazer minha certificação e te apresentar, é uma sinalização crível? Não vai mudar a minha opinião a respeito do seu carro, tá? Certificação, sinalização, tem que ser crível. Tem que ser forte a sinalização. O que mais que eu posso fazer para convencer que eu tenho um produto bom para vender para vocês? Ou o mercado de trabalho, como que eu sinalizo que eu sou bom? Referência. Referência. Mesmo caso da certificação. Para uma referência ser boa a sinalização, não pede a cartinha para a mamãe, né? Pô, mãe, fala de mim aí. Não. Tem que ser uma referência crível, forte. O que mais que você pode fazer? Garantias. Pode oferecer garantia. Então, como que eu posso sinalizar e reduzir, sinalizar que eu sou bom e reduzir a minha assimetria de informação? Eu posso usar a minha reputação, comentamos, usar de garantias, comentamos, usar de referências, comentamos, usar de certificação, comentamos. Ah, e esse é o ponto importante. Esse é o X da questão. Então, para tudo isso ser uma sinalização forte, essa sinalização tem que envolver um comprometimento. Quanto maior o comprometimento, quanto maior o investimento. E aqui na forma financeira e na forma não financeira. que eu tive para conseguir te dar uma sinalização que eu sou bom, mais crível é a sinalização. Mais crível é o sinal. Dá um exemplo, professor. Tá, vou dar um exemplo de, vai, um exemplo abstrato. Você está governando um país, você quer declarar guerra para alguém, você quer sinalizar que você vai declarar guerra. O que você faz? Você vai lá na rádio e fala que você quer declarar guerra para alguém? Você tem a intenção de declarar guerra para alguém? Isso não é crível. Você quer declarar guerra para alguém? Você tem que se comprometer. Tem que ter algum investimento para mostrar que você está comprometido com a sua estratégia. O que você vai fazer? Você vai pegar suas tropas e colocar na fronteira. Isso teve um investimento, teve um deslocamento, teve um compromisso. Vamos falar da certificação. Certificação, principalmente no mercado de trabalho, para vocês darem valor para a escola de vocês. O que faz um, com base nisso que a gente discutiu, a sua certificação, que você vai sair daqui com o diploma. O seu diploma é uma sinalização que você é um cara bom ou uma guria boa, uma mulher competente. Quando que um diploma é crível? É uma sinalização crível que você é um cara produtivo com base no que a gente discutiu. Quando a universidade passa a ter uma reputação de formar bons profissionais e produzir... Verdade. Na ciência, tudo. Verdade. Isso indiretamente está envolvido aqui. O investimento que você teve que ter para ter esse diploma. Ai, mas eu estudo em faculdade pública. Meu chapa, se você estuda em uma faculdade pública aqui no Brasil, isso daqui te requer um baita investimento de tempo e esforço. Está implícito no seu diploma que você é uma pessoa resiliente. Está implícito no seu diploma que você teve que estudar bastante, tanto para entrar quanto para sair. É uma sinalização incrível que você é um cara bom. Quer dizer que você seja bom? Não. Você está tentando sinalizar que você é diferente. garantia. Quanto maior a garantia, maior o comprometimento, maior o investimento que você tem, mais crível é a sinalização que você tem um produto bom, tem mais investimento envolvido. Então, sinalização, tem sinalizações fortes e fracas. Para uma sinalização ser forte, ser crível, ela tem que envolver comprometimento ou investimento. Quanto maior o comprometimento ou investimento ou a reputação, mais crível é esse sinal que você está passando para o mercado. outra forma de eu reduzir informação assimétrica, padronizando. Alguém aqui já viajou para o exterior? Mas padronização, quando você viajou para o exterior, qual foi o primeiro lugar que você foi comer? O primeiro lugar foi no McDonald's no aeroporto. Por que você foi comer no McDonald's no aeroporto? polícia, estava no lugar diferente, foi o que mais ressentido. Por isso, quando você tem uma padronização, você sabe o que lhe aguarda. Então, por isso que você procurou o McDonald's, para reduzir o problema de informação assimétrica. Não sei o que eu vou encontrar, eu vou aqui no fast food, papapá, porque eu sei o que eu vou encontrar lá. Padronizando as coisas, você também reduz o problema de informação assimétrica, você ali em expectativa. E outro modo de você reduzir esse problema de informação assimétrica, é um pouco menos comum, porque isso daqui envolve bastante grana, é fazer empacotamento. Então, um exemplo bem esdrúxulo para vocês, eu vou numa quitanda comprar laranja, tem lá a banquinha, papapá, tem as laranjinhas lá. Eu não sei se a laranja está boa ou ruim lá, quando eu for pegar a laranja. Para reduzir esse problema de assimetria, de incerteza, o que você pode fazer? Em vez de vender as laranjas individuais, você pode vender sacos de laranja, porque aí você sabe que das laranjas que você está comprando no saco, algumas podem estar ruins, amargas, mas na média vai estar docinho. Mesma coisa para carro, para carro, que se você conseguir fazer, você pode fazer um leilão de lotes de carro, né? Então, putz, vai ter naquele lote de carro que eu tenho, vai ter carros que vão estar ruins e vai ter carros que vão estar bons. Na média, eu vou fazer uma boa compra. Então, empacotamento é outra forma de você reduzir esse problema de assimetria de informação. Você dilui seu risco aí. Mais utilizado, sinalização. E para mitigar e para controlar o problema de risco moral, moral hazard, as empresas fazem uso de monitoramento e incentivos. É o que a gente chama de carrot, a cenourinha para o pessoal e também o stick, a supervisão. Óbvio que para monitorar e para dar incentivo, a gente gasta dinheiro. Então, quanto maior o risco de perda em função do risco moral, do moral hazard, mais as empresas têm que gastar com monitoramento para supervisionar quem toma a decisão, para supervisionar os funcionários, seja para fazer uma avaliação de desempenho bem robusta, alinhada, certo? Fazer um programa de desempenho bem construído e também vai gastar dinheiro para fazer um contrato de incentivos. O incentivo tem que ser muito bem desenhado. A ideia aqui é que as partes tenham o mesmo interesse quando a gente dá algum incentivo. Por exemplo, a gente está falando de executivo, o gerente e o dono da empresa. Eu tenho que dar algum incentivo para o gerente para ele estar com o mesmo interesse que o dono, que é maximizar o valor da empresa para tomar decisões que vai maximizar o valor da firma e ao mesmo tempo vai maximizar a riqueza do próprio gerente. Por exemplo, a empresa poderia dar ações da empresa para o gerente e vai trabalhar para valorizar aquelas ações. É mais comum na forma de stock options, que a gente chama stock options. O que é um stock options? É uma opção de compra, é uma call, uma opção de compra de ações de uma empresa. Então, se a empresa se valorizar, ele pode comprar aquela ação por um valor mais atrativo. Ele vai trabalhar para valorizar as ações da empresa. Então, os interesses vão estar alinhados entre o dono e entre o executivo, entre o gerente. Certo? Remuneração variável para alinhar os interesses. Óbvio que custa dinheiro, tanto para monitorar como para dar incentivos. Quanto maior esse problema, mais a empresa vai ter que investir para controlar esse problema, seja em monitoramento, supervisionar o povo, como para incentivá-los. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a dinâmica de um mercado de produtos e serviços de qualidade duvidosa e quais os potenciais impactos da informação assimétrica entre comprador e vendedor para gerar tanto seleção adversa quanto risco moral e qual é a importância de monitoramento e controle da sinalização para mitigar esse problema. Se você curtiu o vídeo, siga nosso canal, dê um like para ajudar a gente, ative o sininho para receber as notificações e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.